Então, eu brinco sempre dizendo assim que com a questão do uso das tecnologias, a gente criou alguns fetiches no uso delas. E é interessante que quando a gente fala de metodologias ativas atualmente, é como se antes não existisse nenhuma discussão sobre isso. Então, quando a gente pensa, por exemplo, naquilo que a gente tem dito muito, que é o protagonismo do aluno, por exemplo, a partir da sua experiência, nós nos esquecemos, por exemplo, do Dewey. Ele já falava dessa experiência, isso lá no século passado, já dizendo da necessidade de se trabalhar essa experiência do aluno. Da mesma maneira, a questão da experiência, do diálogo que se coloca em Paulo Freire. Então, quando a gente fala de metodologias ativas, na verdade, o que a gente está trabalhando são possibilidades que se colocam no sentido de que, de verdade, nós possamos ter um trabalho, aí sim, cooperativo e colaborativo, no sentido de se pensar as aprendizagens significativas. E é interessante porque a gente tem visto, assim, tantas denominações, né, para uma coisa que ela é uma preocupação real da pedagogia já faz algum tempo, mas agora, assim, parece que é a grande preocupação da pedagogia. Na verdade, essa preocupação, ela se colocou sempre do ponto de vista educacional, né, e nesse momento, essa discussão é importante no sentido do quê? Da gente pensar de novo o que são o uso das tecnologias da informação e comunicação nos processos educativos, né? Por que que isso é importante? Eu fecho essa fala dizendo que Thompson, numa obra maravilhosa que chama A Mídia e Modernidade, ele diz assim que nunca na história da humanidade houve a superação da disjunção espaço-tempo e a gente não tem pensado sobre isso, né? Então, essa é a grande revolução que nós temos nesse momento. Então, historicamente, né, independentemente de onde estejamos, de que momento, enfim, do dia, do ano, da noite, a gente tem a possibilidade de acessar informação, de aprender, de estar junto com outros. E me parece que a gente tem esquecido um pouco de pensar isso, que é uma novidade histórica fantástica. O professor, é óbvio que quando a gente fala das tecnologias, dos processos do ensinar e aprender, enfim, desses processos educacionais, educativos, né, a gente não pode esquecer do professor nesse contexto, né? A gente já viu também, na história do Brasil, que as reformas educacionais, né, quando elas não são compactuadas, né, pelo escolar, enfim, por aqueles que estão, frequentam e fazem a escola cotidianamente, é muito difícil a gente ter sucesso nessas reformas, né? Mas, historicamente, a gente continua batendo numa tecla histórica, né, que a gente viu que não deu muito certo. Então, quando a gente fala da educação híbrida, a gente fala do uso das tecnologias, por óbvio que a gente precisa combinar com o nosso grande parceiro, que é o professor, né? Independentemente do nível com o qual ele trabalha, desde a educação infantil até o ensino superior, né? Afinal de contas, como é que os nossos cotidianos, eles serão afetados, né, por aquilo, então, que é o uso das tecnologias, aquilo que a gente tem chamado de educação híbrida. E essa é uma questão importante, porque, veja, a informação, apenas, esse acesso à informação, não se transforma em conhecimento. E a gente já aprendeu também, já faz algum tempo, com o Vygotsky, que todo o processo da aprendizagem, ela requer mediação, né? E quem que é o grande mediador, né, o mediador importante naquilo que são os conhecimentos historicamente acumulados, com os quais a gente trabalha na escola, né? E esses processos de aprendizagem? A resposta é, são os professores. Então, os professores, mais do que nunca, no contexto que nós vivemos ultimamente, eles são imprescindíveis para a gente trabalhar uma educação de qualidade. Claro que não na perspectiva do professor depositário de saber, mas é aquele professor que nos ajude, né, a fazer esse processo de mediação junto aos alunos, naquilo que é uma grande possibilidade de é o conhecer juntos, o trabalhar juntos, né? Então, historicamente, a figura do professor, ela passa a ter uma outra perspectiva, não da importância desse profissional absolutamente, mas qual é o sentido, né, do professor, portanto, da sua formação, no contexto do uso intenso de tecnologias da informação e comunicação. É a grande questão que nós temos para responder nesse momento. Tchau, 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 tchau.